É que o brasileiro não consegue falar a frase sem o quê, né? É comum para... não, é comum para o brasileiro, porque a gente não entende que a frase não pode ter o quê, né? Mas não é errado gramaticalmente em inglês, não é usual que eles façam. Por que não é usual que o americano coloque o quê na frase? Porque se não tiver a necessidade, uma regra, uma necessidade muito forte daquela palavra aparecer, o americano vai tirar, entendeu? Time is money. Então, tipo assim, por isso que dizem que o death é facultativo. Eu posso falar assim, ela disse que ela estava doente. She said that she was sick. Ou eu posso tirar e falar, ela disse ela estava doente. E o quê você subentende? She said she was sick. Adivinha que o americano faz mais. She said she was sick. Ele tira o death. Mas não quer dizer que se você dissesse she said that she was sick, vai ser um problema. O que acontece também é que o death, quando ele é essa palavra que... Agora eu vou falar um negócio que não tinha nada a ver com a aula, mas... O death com palavra que, ele pode ser substituído, e ele normalmente é, por duas palavras que vão significar esse que, mas mais aplicadas a tipos específicos de frase. Por exemplo, quando eu vou falar de pessoas, eu quero colocar esse que, normalmente eu não uso o that, eu uso o quem, a palavra who. Tipo, você é a pessoa que eu estava procurando. You are the person that I was looking for. Como é pessoa, eu posso usar em vez do that o who, e dizer, you are the person who I was looking for. You are the person who I was looking for. Entendeu? Ele é o cara que vai trazer o cara, o carro. He is the guy who will bring the car. Que vai trazer. Como esse que é direcionado a uma pessoa, eu uso quem. Esse é o cara quem vai trazer. Então, em vez de that, eu uso o who. O americano costuma usar o who, porque é mais específico para essa situação. Não quer dizer que o that está errado. É facultativo. Você fala com that ou com who. Tanto faz. Mas, normalmente, o americano usa who. Quem usa muito that, 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 é porque o brasileiro não entende ou não quer pensar nessa regra. Entendeu? De, ah, é pessoa ou vou usar who. E quando são coisas, uma palavra mais específica do que that é wish. Esse wish, que é para coisas, qual cerveja, que cerveja você quer? É o que para coisas. Que cerveja você quer? Qual cerveja você quer? Então, por exemplo, é... Eu ainda estou um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui para o final, eu digo melhor o que eu vou fazer. Esse é o ônibus que trouxe a gente. Posso falar, this is the bus that brought us. Ou, this is the bus which brought us. Normalmente, eles vão usar o which, não vão usar o that, porque é para coisa específica. Um outro exemplo, é... Esse é o telefone que eu te falei. Você pode falar, this is the phone that I told you. This is the phone which I told you. Ou, this is the phone I told you. Qual que é mais fácil? Você não usar. Entendeu? Então, por isso que é mais comum você dizer, this is the phone I told you. Você pode dizer os três. Os três estão corretos. Qual que você quer usar? É que o brasileiro, ele usa pelo medo de dizer assim, será que eu posso tirar aqui? Não é? Tipo, será que aqui vai ou não vai? Na dúvida, põe. O brasileiro é muito assim, na dúvida, na dúvida, põe. Então, normalmente, agora pensa assim, na dúvida, tira. Na dúvida, tira. 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 Obrigado.